Me fala que esse céu tá pesado, porque aí também eu vou tomar mais um café e o café tá caro. Bem, cara. O Cátio sabe que no sábado, dia 30, a gente teve um evento no céu que eu acho legal a gente falar, porque Marte entrou em escorpião, Marte é corregente de escorpião também, então é um período de um pouco de agressividade. Vocês estão falando aí de agressividade, de um monte de histórias, né, envolvendo aí não só agressividade física, mas também nas relações de uma forma geral. Então, Marte é um planeta que traz pra gente coragem, determinação, então é um período bom pra isso. Sim, mas ruim que eu tenho que ir pro lado errado, né? Então tá todo mundo com a flor da pele, entendeu? Ah, mas a gente já tá, porque são dois anos de pandemia quase, menino, a gente já tá mesmo. Mas vamos usar esse período então pra usar pro lado positivo. Pro lado positivo, é verdade. Tá equilibrado essa semana aí? Olha, vamos ver, aí você vai decidir, tá bom? Eu adorava assim, porque aqui você decide. A gente decidiu, porque o Marcelo Rezende era maravilhoso, hein? Era muito bom. E tinha uns que dava medo, né? Ah, não é? Uns não. Eu tinha medo em todos, mas eu assistia todos. E burra eu, né? Eu falava na sala, sabe o que eu tava decidindo alguma coisa? Não decidiu nada. Mas era gostoso, quando o final era aquele que a gente queria. 50% de chance de acerto. Muito bom. Como que tá? Temos seis signos no bom. Ah, então já tá equilibrado, que deve dar três em três ou quatro em dois. Temos quatro signos ruins, com dificuldade. Quatro ruins? É. Tem os óculos que eu não quero ler a ficha. E apenas dois no ótimo. Olha, se o meu tiver no bom, eu já tô satisfeitíssima. Eu também. Também, né? Ô, com só dois no ótimo. No bom, tamo no lucro. Mas tem quatro no ruim. É. Eu já vim, pra ninguém ficar falando, já vim duas semanas no lascado, no limbo, viu? Duas semanas seguidas, né, Cátia? É. Isso porque eu tava no primeiro lugar do ranking do mês. Mas lembra que eu te aconselhei, Cátia. Podia ser pior. É isso sempre, né? Pior ou melhor. Vamos começar por um signo bom. Então, vamos começar com o Ares, que é o primeiro signo do Zodíaco. Ai, Ariano. E eu acho que essa é uma semana, Cátia, muito legal pro Ariano reavaliar, pra ele olhar pra dentro dele, plantar boas sementes e não ter pressa na colheita. Mas é uma semana bem legal pra ele seguir as coisas que o coração mandar. Que bom. A sexta carta do de cima. Não, do outro lado. Isso. Ai, 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 ai. Ah, olha só. Os arianas vão ficar contentes. Vão. Carta dos peixes, prosperidade, bons caminhos surgindo, melhora material. E se você tá esperando algum milagre importante na sua vida, essa é uma semana importante pra esses milagres. Isso vale pra nós termos o ascendente em Ares também. Claro. Eu só aceito na hora que tá bom. Eu também. Aí você me lembra. Boa semana pra você, Diários. Agora vamos para um ruinzinho. Tentei. Mas você sabe que não depende de mim aliviar o não-céu. Ai, a terceira semana. Não, não é você não, amiga. Ai, que bom. Eu já tava até a nossa, hein? A dramática, né? Pois é. Pisciana dessa semana. Gente, você voltou hoje? Voltei com essa notícia. Mas veja só. Pelo menos você tava bom quando você tava em casa se recuperando. Verdade. Agora a gente equilibra entre nós. Boa. Ó, a fase dessa semana... Essa semana, até engasguei. Essa semana, pede pro pisciano ter foco, responsabilidade e, acima de tudo, uma certa frieza pra lidar com as coisas. Essa é uma semana onde você deve desconfiar de tudo e de todos e cuidado pra não cair em armadilhas. Ok. Tem emoção. É. Só razão. Cresça, razão, tá? Foco. É, porque tem gente que adora plantar armadilhas. É, verdade. E aí joga isso, aquele chocolatinho que a gente gosta e a gente vai tonto comer chocolate. Aquele chocolatinho que a gente gosta. Aquele quando você parte, tem aquela amelaginha assim gostosa. Boa, hein? Ó. Derrete até água na boca, né? Também. Agora a carta pro pisciano, a segunda de baixo. Isso. Eremita, que eu acho que tem bem a ver com esse momento do pisciano. Calma, paciência, tranquilidade. Não coloque os pés pelas mãos e nem procure agir de maneira impulsiva. Esse é o momento de você ir com calma. Muito bem. Ótima semana pra você de peixes. Mais um bom. Mais um bom? É. Então agora a gente fala com o touro. Ah é, Taurino! Essa semana a Taurino vai estar bem. Boas amizades, parcerias, associações, pessoas chegando na sua vida e trazendo algum tipo de caminho novo. E você deve seguir, buscar pelas pessoas que você acredita que são boas pra você. Esse menino, ele tem alguma ligação direta com o futuro mesmo. Tem mesmo, tem mesmo, vizinho. Tem mesmo. A terceira de cima. Não, do outro lado. Isso. É. Ah, o ramalhete, ó. Eu já tô ficando assustado com esse menino. Eu não pergunto mais nada pra ele não, cara. É pra assustar da pena, mas assustar com notícia boa. É, o ramalhete é a notícia boa, né, Cátia? Ótimo! Essa é a carta que fala da felicidade, do romance, da alegria. Essa é uma carta que também fala de satisfação chegando na vida dos taurinos. Presentes também, hein? Amei! É verdade. Eu lembrei que eu ia comprar a pimenta da praia e eu esqueci. Ó, dá tempo. Dá tempo. Você pode dar presentes aos taurinos. É, mas deixa pro final da semana, né? Eu vou comprar hoje, chega daqui dois dias. Vamos pra mais um signo agora ótimo. Ótimo. Câncer. Meu Deus! Faz tempo que o seu signo não vai pro ótimo, né? Faz. Faz mesmo. Essas coisas eu não tenho boa memória. Ah, não. Caminhos abertos, desenvolvimento profissional, material também, financeiro. Siga olhando o futuro sem ficar olhando pra trás. Então agora é o momento de você olhar aqui e aonde você quer chegar. Mira e vai. A quarta carta de baixo, lá do outro lado. Olha o carro. Estamos infinitamente conectados aqui, né? Sem preocupação. Porque essa é a carta do caminho, das escolhas. Eu acho que é legal também a gente pensar o seguinte, na carta do carro, a gente sempre precisa fazer uma escolha e dar conta dessa escolha e seguir isso até o fim. e não ficar mudando no meio do caminho. E essa é uma semana boa pra isso, canceriano. Escolher qual o caminho, né? Na bifurcação você vai. É, exatamente. É. Segue. Escolhe e vai. Sai da frente. Mentira. Vai o trator. Mais um bom. Bom? É. Vamos falar com o Libra, olha aí. Aê! Muito bom! Ciclo de boas notícias com alegria e novos horizontes. Ah, que ótimo. Esse é o momento de você se entregar ao novo, a buscar novidades, a sair da zona de conforto, porque isso vai te fazer bem essa semana. E é uma semana também para novas paixões, para alguns librianos, né? Para aqueles que estão em busca de um relacionamento. Sim, aproveite, né? Pode acontecer. A carta, a terceira de semana. Aí, essa aí mesmo. Olha, foi direto, hein? Foi, você viu? O cigano, ó. Objetividade, disciplina, trabalho. Essa é uma semana importante para o trabalho dos librianos. Então, não fique olhando para outras coisas. A meta, o foco é o trabalho. Agora, a gente já está em novembro, né? Sim. Gente, já está acabando o ano. Eu estava fazendo as contas, faltam seis finais de semana para o Natal. Para acabar o... Nossa! Para o Natal. Já? É, rapidinho. Rápido, mês e mês. E eu que passei o ano inteiro cantando essa música, eu não achei que fosse chegada. Ai, é verdade, chegou. É verdade. É assustador, hein? É imagem da... O que a gente pode esperar para esses últimos, vai, dois meses do ano? A energia para esse final de ano, como que está? É, a gente ainda tem algumas dificuldades para enfrentar. Eu acredito, Kátia, que a melhora que a gente espera é a partir do próximo ano e não vai ser tão imediata. Então, final de ano, a gente sempre já está mais cansado, sem energia, a gente já está desgastado. Então, é um período, ó. A gente tem Marte em Escorpião, que deixa os ânimos mais exaltados. Ah, mas eu não estou nem exaltada, eu estou morta. A gente não está falando isso, Rápido? Preguiça. Não é? Alex, a gente estava falando, a gente dorme e a gente acorda cansado, uma preguiça. Agora, o que a gente pode esperar em novembro, só entrando em Sagitário, trazer um pouco mais de leveza para a gente. Ah! Porque Sagitário é um signo de otimismo, de fé. Então, vai ficar mais leve? Pode ficar, sim, mas aí é como você fala sempre, né? Vai depender muito de como cada um coloca essa energia para funcionar, para trabalhar. E por que eu te perguntei isso? Porque você sempre fala que fim de ano é uma época mais densa, normalmente. Mas a gente já vem dois anos desse jeito e podia ir lá em cima dar uma trégua, pelo menos, esses dois finais, né? Eu já tenho estudado um pouco do Céu de 2022 e eu acho que a gente terá coisas muito importantes para continuar pensando e continuar buscando. E ainda a gente vai ter um primeiro semestre um pouco mais difícil. Claro que eu vou trazer isso aqui de uma maneira mais detalhada para a gente, mais para frente. Mas esse final de ano ainda seguimos com uma energia de atenção, de cuidado e de cautela. E da pandemia? A gente ainda vai sofrer um pouquinho. É, falam que mais uns dois anos, né? Atenuando, tomando cuidado. Sabe por quê, Carol? A gente está com planetas muito lentos fazendo movimentos no Céu e movimentos de crescimento para a humanidade. Claro que a gente não gostaria desse tipo de aprendizado, mas faz parte do nosso karma também. Então, a gente podia um dia até falar sobre isso, porque há 50 anos atrás, Chico Xavier não falou isso? Sim. Que a Terra estava passando por um momento de transformação. E era na época, até lá atrás, que se falava na terceira guerra mundial, que se podia chegar, se a humanidade não aprendesse a deixar de ser egoísta e olhar de uma forma global, a energia que ia começar a funcionar e funcionar seria para a gente aprender que a gente tem que fazer isso na marca. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. De uma forma sintetizada, eu falei, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o tarot, na década de 90, a gente tinha pouco acesso a tantos livros como hoje, porque a internet não era o que era hoje. Sim, sim. Então, a gente pegava muitos livros da década de 70, antigos, para ler. E é impressionante você pegar muitos desses autores na década de 70 falando dessas transformações difíceis da humanidade. Quer dizer, a gente está passando por uma oportunidade. E que todo mundo aproveite a oportunidade, porque já está sendo fácil, né? Vamos continuar com os nossos signos, mas depois do intervalo, só dois minutos rapidinho, a gente volta. Até já. Pronto, voltando, vamos agora a mais um signo... É... Ruim. Ruim. Eu estou comendo os cálculos para ver o ponto que tem. Gêmeos. Ah! Pois é. Semana pede cuidado com a saúde, perda de energia. Não fique colocando a tua força, o teu potencial onde não tem importância. E presta bastante atenção, gêmeos, com a saúde física, perdas. De repente, você acaba dando mais atenção para quem fica sugando tua energia. Então, é uma semana de cuidado. Vamos ver a sexta de trás para frente. Não, de trás para frente. Não! Aí, é. A lua. E a gente sabe que essa é uma carta de instabilidade emocional, de alguns inimigos ocultos, que a gente sempre fala aqui, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, preste bastante atenção, tá bom, Geminiano? É. E quando a gente tem uma indicação dessa, é para a gente ficar ligeiro. Alerta. Já que você vai perder energia porque alguém está sugando. E, às vezes, a gente não percebe. Isso que é o pior, né? Você só sente cansaço diferente, né? Dor de cabeça, cansaço, aquelas náuseas. Tudo isso, óbvio, se não for um problema de saúde, pode ser uma questão energética, sim. E como saber quem está te sugando? Olha, Cátia, eu acho que tem gente que é bem ator, né? A gente tem que prestar muita atenção. Mas a pessoa sempre dá uma bola, não com você, mas com o outro. É. Eu acho que a gente tem que ficar ligado com a gente, acima de tudo. Perto de fulano, me sinto bem? Bem. Perto de ciclano, a minha energia flui, eu fico criativo. Ou será que naquele momento, perto daquelas pessoas ou de alguma situação, eu acabo ficando mais aquado? Então, acho que essa é uma boa saída para a gente pensar. Abrir a boca, sono, aquele cansaço de repente. Acho que vocês já sentiram isso, né? Eu já faço uma oração. E falo, tira de perto de mim se não está querendo o meu bem. Às vezes a gente não está num lugar e de repente vem aquele sono que parece que você não aguenta segurar. Ah, sim. Faz oração. Faz oração. Você pode continuar falando e mentalmente você vai pensar na oração de proteção, né? Boa. Ótima semana para você de gêmeos, mesmo assim que você já tem várias dicas aí. Agora um ótimo. Um ótimo. Escorpião. Olha aí, também, pelas semanas difíceis, né? Semana importante na vida dos escorpianos. Aproveitem aí que Marte está trazendo essa força para vocês. O sol ainda segue no signo de vocês também. E é uma semana de vitalidade, de vitória, de felicidade. E algo muito especial vai acontecer na sua vida. O que você está esperando? Então acredita. Aproveita. A segunda carta. Esta? É. O enforcado. É. Nem tudo é ouro. Mas eu acho que a carta do enforcado nesse momento na vida dos escorpianos pode trazer para eles a consciência de que alguns problemas poderão se resolver desde que eles coloquem a mão na massa. E não fique esperando. Até porque vocês estão com uma energia boa para isso. E, bom, aproveite você de escorpião. Voltando, vamos agora a mais um signo bom. Bom? Bom. Virgem. Olha, mano. A mama, a minha mãe. Eita, Cátia. Gordinha. O seu dono bom, hein? Meu bem, você sabe que há duas semanas que eu estou tão bem nesse negócio de signo. Você viu? E está fazendo efeito na minha vida. Cátia, você quer dar a notícia dessa semana para os urginianos? Pode dar. Posso dar? Pode. Então tá, olha só. Semana vai trazer possibilidade de romances na vida dos urginianos. Acertos familiares e harmonia para o coração. Olha, Maridinha! Olha isso, né? Gente, eu estou com tudo. Quero ver se realiza. Mas também depende do seu movimento, né? Não adianta você ficar trancado. Meu bem, eu estou aparecendo um trem desgovernado. Então puxa o freio. Não dá para desgovernar também. Contratos e parcerias. Contratos e parcerias? Também para os virginianos dessa semana. Muito bom, né? Que bom. Vamos na sexta carta. Em cima? É. Caminhos abertos. Aê! Ninguém segura, hein? Felicidade, bons caminhos, boas escolhas e novo direcionamento para a vida. É de todos os virginianos. Gostou, Mama? Que bom, hein, gordinha? Maravilhoso! Mano, tu te ama! Te ama! Um beijo, Mama! Gente, aproveita e siga a Mama nas redes sociais. Arroba a Mama Brusqueta. Isso. É para saber que é com dois eles, né? É. E agora toca o Tik Tok também. Ah, o Tik Tok também. É verdade, gordinha. É só colocar a Mama Brusqueta que você acha. O nome tudo que é... É, forma de comunicação. Será que ela faz aquela dança? Não perco... Ai, já falei pra você não perguntar aquela resposta. Qual dança? A do bundão? Oi? A dança do bundão? É, não era bem essa que ele tava falando. Depois eu te ligo e te coloco. Não fala que ela responde. Beijo, gordinha! Ó, vamos agora a um signo ruim. Um signo ruim. Então vamos falar agora com o leão. Vixe Maria! Semana pede atenção com as dificuldades dessa fase, principalmente com relação aos seus sonhos e ideais. O que você realmente precisa alcançar, o que você quer alcançar. Deixa as ilusões um pouco de lado, lide melhor com os pés no chão, né? Lidando com a realidade, acho que isso vai ser muito importante para os leoninos. A segunda de baixo. A lua. E você sabe que a lua no tarô tradicional, ela é até um pouquinho mais difícil do que o tarô, do que o baralho cigano. Então é uma semana de cuidado, prestar atenção também, pra não se deixar enganar, não se deixar iludir. Pezinhos no chão. Isso sempre é bom e não faz mal a ninguém, né? É verdade. Ótima semana pra você de leão. Mais um bom. Bom. É. Agora a gente tem capricórnio. Ah, é? É. Dificuldades vão ser superadas, as conquistas chegarão, principalmente das coisas que você tanto deseja, capricórnio. Você vai chegar lá, siga com determinação, com persistência, fazendo o seu trabalho. E eu acho capricórnio um dos signos que mais trabalha, que mais se realiza de forma positiva. É verdade. Ah, terceira carta de trás pra frente. Dá do de cima. Aí. O coração, ó. Olha! A gente sempre fala, né, essa é uma carta que traz alegria pro nosso coração, traz entusiasmo. E essa é uma carta que pede pra você, capricórnio, seguir seu coração também. Agora temos o Sagitário, o Aquário, um no ruim e um no bom. Vamos no bom. Vamos no bom? Vamos. Aquário. Ai, agora é um maior! Aí, tá vendo? Desculpa, o Sagitário e amo, mas... Eu acho que você vai adorar essa notícia aqui dos astros pra você. Então me diga. Essa é uma semana que promete novidades, de coisas que talvez você nem esteja esperando, o que deixa o coração do Aquariano muito alegre. E você vai receber boas notícias. Ai, amei, senhor. Uma mensagem. Ou alguma coisa importante nos próximos dias. Legal. Agora uma cartinha. A segunda... Não, de cima. Aí. Ah. Não precisa nem traduzir muito, né? Ah, Cegonha! Cegonha, novidades. Foi essa carta que você tirou pros Aquarianos, no segundo de Aquário, que eu vi no seu canal do YouTube. No canal do YouTube, é verdade. A mesma carta. A mesma carta. Estamos sintonizados. Claro! Aquarianos, vocês terão boas notícias e novidades essa semana. Ai, amei, senhor. Glória ao pai. Agora, sobre o Sagitário, tadinho. Estão no difícil. Sim. Pois é, Cate. Não se deixe levar pela primeira impressão. Engraçado que o céu está trazendo esse cuidado hoje para alguns signos, né? Cuidado com a falsidade, cuidado com a falsa impressão, não se deixe cair nem armadilhas. E esta é uma semana também importante para você não criar inimizades. A primeira carta é essa. O Papa deve se voltar para a espiritualidade. Ter sabedoria e não agir por impulsividade. Pedir proteção. Pedir proteção divina também. Puxa vida. Vamos fazer a pergunta da semana? Eu vou. Aproveitar enquanto o Mantovani só dá uma embaralhadinha ali. Siga o Mantovani nas redes sociais, arroba André Mantovani com dois Ns no final. Falei do canal do YouTube, vai lá, tem uns vídeos tão legais. É só colocar youtube.com barra André Mantovani.